Bom gente, nesse vídeo aqui vamos falar sobre o modelo de revista Flip HTML5. Você verá quais são as suas vantagens e desvantagens e o que dá para fazer. Aqui nesse vídeo vamos abordar o tipo de plataforma Flip HTML5. Vamos mostrar para vocês um cliente que nós temos aqui que usa essa plataforma. Temos outro, vou mostrar só um. E vamos mostrar aqui quais são as características e vantagens e valores também de quanto custa essa plataforma. Vamos lá? Bom, o modelo de revista digital Flip HTML5 é baseado em plataforma e ela é uma plataforma pronta. É um modelo onde você pode colocar o seu PDF e ele vira um híbrido de PDF e HTML, por isso o nome é HTML5. É uma plataforma que fica folheando páginas, aquelas páginas virando. Ela também tem uma facilidade de publicar sua revista. Você entra lá no sistema, coloca as descrições, pega o PDF, faz o upload e pronto, a revista está pronta. É simples assim. O lado negativo dela é que ela tem uma experiência ruim no celular. Ela tem uma experiência ruim não por conta da plataforma, mas por conta do tamanho das letras que a tua revista ganha quando ela vai para o mobile. A plataforma é excelente, mas quando ela vai para o mobile a letra fica pequena e você tem que ficar lendo a revista fazendo aquele movimento de pinça. Isso é muito ruim. Daqui a pouco eu te mostro como é que funciona isso. E também é uma revista que para você subir o conteúdo, ela precisa ter um PDF pronto. Tem que ter um PDF pronto. Eu vou te mostrar aqui um exemplo de uma revista, um modelo Flip HTML5 e tudo o que eu falei até agora para você eu vou te mostrar. Vamos lá. Gente, isso aqui é um cliente nosso, a revista Pecuária Brasil, onde ela tem também uma opção de revista Flip HTML5. Então está aqui, né? Quais são as características dela? Isso aqui é um PDF que fez o upload. Aqui você tem a página virando, aquele efeito Flip que muita gente gosta. Muita gente gosta desse modelo de ver no computador. Eu acho que ele tem alguns problemas de leitura, mas assim, para quem gosta de ver no computador ele é excelente. Dá para aumentar a visualização, dá para virar a página, dá para também você colocar aqui do lado e ver todas as páginas que você quer navegar. Isso aqui é bem legal, isso aqui é bem importante. Você consegue curtir, você consegue compartilhar a revista, fazer download. E também, uma crítica que eu faço a esse tipo de modelo de revista, que ela tem aqui a opção do celular. No celular você tem uma dificuldade de ler por conta das letras pequenas. Fora isso, ela é uma plataforma muito boa, onde você pode fazer o upload da sua revista facilmente. E a vantagem dela é que você consegue publicar rapidamente. É ideal essa plataforma para quem tem revista impressa e não quer fazer uma versão online. Você consegue publicar rapidamente, isso é uma vantagem. A desvantagem é que ela também tem uma indexação ruim no Google. Você tem que pensar em toda a questão de indexação. Na minha opinião, quando você publica um conteúdo na internet, seja uma revista, seja um portal, seja um blog, você precisa sempre pensar na indexação do seu conteúdo no Google. Para que mais pessoas leiam a tua publicação. E a plataforma Flip HTML5, ela tem esse problema de indexação. Mas para quem quer uma revista rápida, fácil de publicar e com curso acessível, é um modelo interessante para se fazer assim. Beleza? E quais recursos você pode encontrar no modelo de revista Flip HTML5? São vários recursos, como eu falei. Você pode ter uma revista interativa, pode ter hiperlink, pode ter algumas funções de interatividade bem interessantes. Mas o grande barato dela é que ela é uma plataforma pronta, é só usar. Toda manutenção, atualização, avanço tecnológico, melhoras na plataforma, tudo isso fica por conta da plataforma. Essa é uma grande vantagem. Quando você assina uma plataforma, toda a evolução dela, toda a melhoria, toda a manutenção, toda a infraestrutura é mantida pela plataforma. Você fica encarregado só de publicar. Então essa é a grande vantagem. Se você usar uma revista onde você desenvolveu qualquer problema que dá, você tem que contratar um programador ou tem que ter um programador interno. Aqui não. Aqui você pode usar ela no formato já pronto, é só pegar e usar, sabe? Então não precisa esquentar a cabeça com tecnologia. Essa é também uma grande vantagem da revista digital do modelo Flip HTML5. Uma coisa que muita gente pergunta para a gente é quanto custa publicar uma revista no modelo Flip HTML5? A Flip HTML5 é uma plataforma internacional, onde nós da Redeomídia temos uma parceria com eles e vendemos essa plataforma aqui no Brasil. O valor deles é em dólar e o nosso valor é a partir de R$ 299. Nós cuidamos de tudo para você. Implementação, nós fazemos o setup dela, deixando pronta para que você possa usar. É importante que você consulte esses valores aqui. Por quê? Porque esse valor pode mudar, porque esse valor também pode... E tem outros detalhes que você precisa saber, como o valor de implementação, mensalidade, a compra anual, tem todo esse detalhe. Mas só para uma referência aqui, para que você fique por dentro, a partir de R$ 299 por mês, você pode contratar essa plataforma de revista de publicação digital, Flip HTML5. É isso aí. Mas só lembrando você que esse aqui é um valor de referência. É a parte D. Um grande abraço.